Fala aí galera, tá? Todos os... Tô voltando aqui com o Gameplay de Hearthstone, Years of Warcraft, e vamos continuar aqui nessa temporada de março, e galera, tô vindo aqui com um deck que eu não faço há mais de seis meses, que é o Facehunter, pra galera pedir, né, porque é um deck barato pra galera, mas não é muito a minha praia. É que você faz Secret depois de Facehunter, é, o negócio é, já começa na violência, né, faz duas violências, e também porque tá meia, tô caindo, tô mandando DC direto, é melhor um desses decks mais rápidos, e aí como já tem quest ali pra fazer, deck rápido, né, pra evitar problemas, ou diminuir os problemas de DC, e não faço, acho que a última vez que eu fiz foi em setembro, ou tudo, ano passado, não foi menos, sei lá, tem muito tempo, que eu fiz o de Camelo, fiz o de Renuf, fiz o de Kelf, fiz um montão de viações de Hunter, aliás, quantas vitórias eu nem vi, vocês viram, eu não vi, tem que ter cuidado pra não pegar sem querer, Ah, eu tô aqui jogando, ah, né, tem esse problema também, eu vi que já tô adiando a... Já tá um de ano, um ano adiando pegar esse, já tô há um ano que eu tô com mais de 400 de vitória no Hunter, e adiando drasticamente. Pegar. Ai, vamos lá. Ah, não ficou legal, hein. Lembrar também que é um Facehunter, não tem muitas opções de custo alto, né, o maior custo aqui é 3. Cientista ao invés da Aranha, na expectativa de a gente fazer isso aqui, trocar isso aqui, isso aqui trocar em outra coisa. The Dream. Tá, tomei um... tá dando um lagzinho de vídeo ali, ok. Um lagzinho maroto de vídeo, mas vambora. Elas, a dívida de... Bom, vamos ver o que que sai aqui. Eu não sei se eu devia estar trocando isso não, eu vou ser sincero, eu sou Facehunter, mas eu tenho espírito de controle, né, eu tô com deck Facehunter, mas o espírito é de controle, né, então... Ah, viu. O cara tá entendendo nada. O que é que ele tá trocando? É, tô trocando. Mas eram umas trocas boas, pode... Vamos convivirmos, né, eram trocas muito interessantes. Ao ponto que agora ele não vai ter nem o que fazer pra dar tap ali, eu acho. Tap. Reclama? Não. Implosion. Implosion pegou 4, né, aí é de ferrar mesmo. Beitar uma Explosive Trap. Foi beitado. Foi beitado. Vai trocar tudo. O que mais você tem aí? Fez? Recheado o fêmeo pra ficar um ímpio. Tá. Ok. Não, nem dei dano no cara. Não, não dei dano no cara. É que tinha umas trocas tão bonitas, cara. É um Reno, né? Ainda tem isso, é um Reno. Então, se tivesse ele fez, ele chegava, né, né, fazia as coisas do Reno depois e me lombrava. Ainda mais naquela implosão pra 4, né? A implosão pra 4 foi doída demais. What? Por que isso? Eu vou começar a bater agora. Por que o ovo? Num Reno? Dois saltos, scan na mão. Não é legal. Eu não tirei e bati no cara. O cara, de repente, pá, o cara já tomou 11 de dano. Tá certo que dois ele que se auto-infligiu ali. Não é Reno. O que que eu tô enfrentando? É um Zul com Shadow Flame? É um Zul com Shadow Flame, cara. Então, eu acho que é melhor pra mim, né? É um Zul com Shadow Flame. Então, agora a gente vai ver, já sei o que eu tô enfrentando. É um Zul com Shadow Flame. E petisco de zumbi. Pesco de zumbi eu tenho rolado em algum Zul, mas Shadow Flame... Aí... Eu estranhei quando eu vi o ovo, né? Mas até então ele só tava fazendo uma carta de cada. Quando ele botou o segundo no chefe da gangue, eu falei... Epa! O que que aconteceu? Eu tenho uma coruja pra dar um silence e alguma treta. Vai ter outro saltos, scan pra dar mais dano nele. Mesmo ele fazendo as trocas ali. E aí, esse 4 você vai aonde? Vai trocar no cachorro? Ou vai a face? Nossa, esse cara pegou o mandigueiro ali. Pra poder dar tap. Tá. Foi fez. Tudo bem. Pode ser punido. Ou... Cara, eu quero... Porque eu até... Não. 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 Tururu. Não. Tá. Entendeu? Não. 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 Estou desconsiderando a hipótese de ele me matar, e vamos embora. É, se tivesse pego várias facas aqui, ele só tinha como ganhar um, então foi a melhor posição para ele, se pegou uma faca ali só. E não tinha como fazer vários ímpios, porque é o efeito de uma vez só, olha. O que é isso? Segura, peão! Ok. Solta os cães, ajuda muito o controlador. Eu estava reclamando, mas eu achei que solta os cães aqui com esse Reno, de repente... Não, é Reno, Érico! É um Zool. Ok. É bom que a partida ficou longa. E eu jogando meu Face Hunter Control Star. Sério, eu estava crente, crente, que era um Zool. Que Zool, que era um Reno. Aí eu falei, bom, Renato já te fez, tem que ter uma bola, tem que não sei o que, tomar o Shadowflame. Eu fiquei mais difícil, não, é Reno, é Reno, é Reno. Mas de repente... Lucky Day. O que contra a Renato é muito melhor um Hunter normal, né? Esse aqui. Deixa o Gnome, o vulgo 4 de dano aqui. 4 não, né? Olha só. Fez o Gnome, o cara já sabe. É Face. E se ele gastar moeda, bater aqui, toma 3 de dano aqui. Vai ganhar um de armadura, mas ele gasta moeda fazendo isso. Então... Não, fez raízes. Fogo Lunar! Ok. Eu não tenho a menor ideia das tretas que eu estou enfrentando aqui, sinceramente. Eu não tenho a menor ideia. Essa mão ficou ruim agora. Fogo Lunar. É um Maligus, aquele tipo, aquele Maligus que eu fiz tem um tempo. Maligus Dragon, não sei o que lá. Pode ser. Não vou cair na pilha de ser algo diferente, não. Vou continuar catucando só assim mesmo. Esse juggle aqui, trocaria fácil aqui. Bater isso aqui e matar esse bicho não vale a pena. P.T. 8. Ok. Está vendo. Tá, o próximo turno a gente vai fazer juggle com solte os cães. Confere, confere. Nesse turno a gente faz o quê? Acho que eu vou fazer essa arma, ela está ali. E fazer aqui. Eu estou precisando ter dado o disparo veloz, mas eu resolvi manter mais... Ainda não estou acreditando que eu vou morrer do nada. E tenho aqui uma marca do caçador que pode ser importante agora para um Duri da Brack. Então nós temos como fazer o quê? Se ele botar uma outra criatura... Aquele 4, 6 provocar... A gente vai, pá... Um de vida, juggle, solte os cães... Todo mundo fica feliz, pelo menos o Erico. E é isso. Se ele tiver vir na minha mão, ele não vai fazer nada. Porque eu vou fazer rirou pá, vai passar. Eu vou fazer rirou pá, vai passar. Tá. Disparo. Eu não vou dar mais caçador nisso, porque isso aqui é... De cachorros... Eu vou matar aqui um cachorrinho. E o resto vai face. Por que matou um cachorro? Porque pode tomar uma patada, mas eu não tomei, né? Então, diminuiu o valor de uma patada. Matou e... Se curou. Tá. Se curou. Não sei se eu devia ter feito isso, não. Se não valeria a pena... Bom, foi bom. Também eu tomou um provocar agora aqui. Próximo turno a gente vai fazer tretas, então... 15. A gente vai tomar já um negócio. Aqui o comando. 7. Morri? Tem como morrer aqui? 2 para estar 10? Não. Provocar... Ele morreu porque eu tenho 8 de dano. Ok. Funcionou. Na forma meio estranha, mas funcionou. Eu posso matar de outro. Eu posso fazer isso aqui, dar isso aqui para 5 e isso aqui para terminar de matar. Porque eu já posso fazer direto na cara dele, mas vamos fazer aqui só para ver o que que vinha. Bem, joga... Então, como eu falei, já podia fazer direto. Não precisava fazer esse bicho, né? Ok. Face. Face. Completamos... A quest aí. Do caçador, que era de 3 vitórias só, era tranquila. Já estava com uma, não sei de aonde. Acho que foi de uma taverna, eu acho. Bom, está aqui esse Face Hunter. Eu peguei no RAPWM, eu olhei assim o primeiro que eu vi. Não tem muita variação aqui, cara. Não tem muito que variar. O que você pode variar é aqui na straps, botar duas explosivas e uma arma de cobras. Ou, sei lá, botar uma de urso. É o que você pode mudar aqui. O restante. Quem tem... Tem vezes que pessoas que tem o Leroy, prefere botar o Leroy. Aí tira um gole, eles botam o Leroy. Eu não tenho, né? Coisa, o arco. Tá bom. Vai ver o que é melhor do que o arco aqui para esse deck. E tá beleza aí a listagem. Tá bonito. Aí o pessoal, é bonito, né? Dentro do possível. É um baralho muito barato, né? Para a pessoa que está começando, aqui, ó. O que é que tem aqui? Nenhuma. Não tem nenhuma fucking lendária do baralho. Nem o Jubal está aqui, não é? Entendeu? Tem só... Deixa eu ver se não tem nem... Nem... Ah, para dizer que tem épica. Tem armadilha de cobra. Ah, é que eu não tenho armadilha de cobra. Bota mais um explosivo e uma armadilha de urso. Aí consegue fazer esse baralho aqui também. Fica em conta. E beleza. Aí a pessoa reclamando. Ah, eu fiz o Secret. Esse aqui, na teoria, dá um pau no Secret. Então, é um para anular o outro, né? Deixa ele se batendo aí. Deixa um batendo contra o outro. Bom, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. De Rapstone, Heroes of Warcraft e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo. Deixar seu comentário, seu favorito. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook. E dá o like na sua fanpage no Facebook. O link está aqui embaixo na descrição. Você clica para subir mais. Vai aparecer todos os links das redes sociais aqui do canal. Para você ficar podendo de tudo que é logo por aqui. E também aqui embaixo na descrição, galera. Tem várias playlists de Rapstone. Para você acompanhar o conteúdo de Rapstone aqui do canal. Tem uma playlist da minha série Rapstone Guia. Aqui é o meu guia para iniciantes. Que eu vou, desde o tutorial, explicando passo a passo como faz para jogar Rapstone. Monta os primeiros decks básicos. Joga as primeiras dicas de arena. Então, se você está começando. Se o teu amigo está começando. Vai começar. Começa por essa playlist. Tem as playlists das aventuras completas. No modo normal. Na vida de classe heroico. Tem as arenas de 11 e 12 vitórias. Tem uma playlist que eu fiz de um dos meses aí de rumo à lenda. Tem a playlist de abertura de pacotes. Que eu abriendo centenas de pacotes. E qualquer coisa. Dá uma metragem no canal para você ver todas as outras playlists de Rapstone. Ver partidas contra pessoas famosas. Tem algumas vezes o Pequena Lenda. E você sempre pode fazer uma busca lá no canal. Pelo que você quiser. Se quiser ver. A última vez que eu fiz Facehance tem muito tempo. Mas aí se quiser você busca lá para ver a lista do meio do ano passado. Então, ok, galera? Então é isso, galera. Falou. E até os próximos vídeos aqui no The All Games. E fui!